Abertura Bom dia pessoal, hoje graças a Deus estamos de casa nova e você que está aí nos acompanhando no www.inricristo.tv avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos sublimes ensinamentos que Inricristo transmitirá todos os sábados às 11 horas da manhã Com essa nova tecnologia, qualquer pessoa que tiver iPad, iPhone ou smartphones poderá assistir nossa transmissão ao vivo em qualquer lugar do mundo Agora, Inricristo, após invocar o Pai, procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas O Pai, eterno e inefável, Deus impolível, Criador do Universo das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes Conscientizai-vos É apenas o princípio das dores que anunciei pronunciando o meu retorno Eu sou emissário do Pai Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes desde que me respeiteis o direito e de ver de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber quem sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar e lamentar assim Os ignorantes zombando de mim Ainda que os malignos condenaram Galileu A Terra continuou gravitando em torno do Sol Sol brilha e mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser Sol Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos Não creiam que sou Cristo Continuou sendo o mesmo que crucificaram Não me apacultaram Abrir a cabeça do mestre com um serrote Introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante Desperta-te Sou in Cristo, o Filho do Homem Somente o demônio Herói, exposido pelo demônio, pediu e exige milagres O maligno disse enquanto eu jejuava nos milanos Se és o Filho de Deus, transforme-se as pedras em pão Ao que lhe respondi Nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é ondulante Não carece de provas Vós, meus filhos, é que necessitais provar Que sois digno de meu Pai Supremo Criador Único ser reincriado Único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onde presente, onde sendo, onde potente Único Senhor do Universo Lembrai-vos que eu o adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Farão prodígios Enganarão muitos Mateus 24, versículo 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha Vieram em meu nome antigo Jesus Antigo e obsoleto Jesus Fizeram prodígios Enganaram Adquiriram o fruto da devituosa fraude Emissora de rádio de visão E justo para distinguir-me deles Meu Pai me reenviou com um novo nome Imri Apocalipse 3, versículo 12 Imri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Imri O nome que Pilatos escreveu Acima de minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Imri é o nome que custou O preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Eu sou o libertador Voltei a este mundo para libertar o meu povo Do julgo dos falsos religiosos Dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira Amo a liberdade Por isso eu deixo livres os seres que amo Se voltam é porque me reconheceram E são meus filhos Dignos de meu Pai, Senhor e Deus Que é em mim Se não voltam É porque jamais tiveram parte comigo Se vedes em mim Alguma coisa Ou ato Aparentemente faltoso É injustificável O erro não está em mim É sim a maldosa ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro Porque sou puro E vim sem livre-arbítrio a este mundo Só para executar a vontade Do ser supremo e perfeito Que me rendiu E quando ousai julgar-me Estarei sendo julgado por ele Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos Que me ouvem E me reconhecem Pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Porque eu só falo O que escuta do meu Pai Que em mim Que eu passei com todos Vamos à primeira pergunta Que é de Arlinda Rio Grande do Sul Venho solicitar de sua santidade O Senhor em Cristo Resposta para a seguinte pergunta Qual a causa Ou a enfermidade da alma Que causa labirintite Contando com sua especial atenção Agradeço Todas as enfermidades físicas Todas sem exceção Tem sempre início Na enfermidade da alma Quando a alma fica enferma Ela produz na mente A mente vulnerabilizada Consequência da enfermidade da alma Torna-se vulnerável E consequentemente Produz O que se convence Ou não chamar Na medicina moderna De efeito psicosomático E daí Dentro da tua Propriamente Minha filha Minha filha Que me ouvem Que tu vai produzir Obediante ao teu laboratório interno As enfermidades Depois da primeira Vem a outra Então tens que curar Tua alma Filha Aí depois O restante virá por acréscimo Como eu acabei de dizer E ainda deves aprender A orar O novo Pai Nosso Que eu lhes ensinei Que está disponível No Youtube Na minha parte Também Em redito Pondor Pondor Podem aprender O novo Pai Nosso E se livrar Das vulnerabilidades Que a mente produz Quando surgem As enfermidades Tenham minha parte Motoqueiro Selvagem Mestre Inri Gostaria de saber Se o que eu estou fazendo É correto Meu horário de trabalho Inclui os sábados E como forma De me lembrar de Deus Trabalho Mas não como nada Durante o dia Gostaria de saber Sua opinião Obrigada Não está bem Correto Meu filho Em primeiro lugar Porque se tu trabalhas No sábado Porque és obrigado Então Na tua conjuntura Tu tens que Sobreviver Então Eu te digo o seguinte Peça ao Pai Que Ele te abençoe Que te consiga Um trabalho Que podes fazer Durante a semana Para guardar o sábado Enquanto que isso não acontece Deves te alimentar Corretamente Sim Porque quem trabalha Precisa se alimentar Para manter a saúde Justamente Quem trabalha Tem que ser nutrido Então Quiseres jejuar Jejuem no dia Que tu não trabalha Mas no dia de trabalho Tens que Te alimentar bem Para manter Teu corpo Funcionando bem Então unicamente É isso Eu A dois mil anos Me disseram assim Eu guardo o sábado E ensino os meus A guardar o sábado Mas daí me disseram Viram meus filhos A dois mil anos Aparentemente Violando o sábado Eu disse Até no sábado O filho do homem É senhor Por que que eu falei Que até no sábado O filho do homem É senhor Porque eu explico Pela lei do meu pai Interpretando a lei Com a inspiração de ele Que se existe Uma emergência Emergentíssima Mesmo no sábado Deve-se proceder Então no caso Não tem nada Tão emergente Como comer Então se você Precisa ganhar O seu pão E é no sábado Eu tenho Benemérito Que é cabeleireiro Que ele é obrigado A ir no sábado Se eu encontro Que o senhor Não abençoar ele Como Que faz parte Da minha instituição Que ele não tem Um trabalho Que ele possa Aguardar o sábado Que ele pense No senhor Como tu está fazendo Durante o sábado E que tem que trabalhar Aí o senhor Te abençoará Conseguindo Uma colocação Um meio De sobrevivência Que possa Esbargar o sábado Tenho todos A minha paz Alberto Einstein O senhor Sabe reconhecer Uma foto antiga Se a pessoa Reencarnou Assim como Reconhece Quem desencarnou Isso é muito É muito abstrato Não posso olhar Eu posso ver Quando uma pessoa Já desencarnou Quando meu pai Me mostra Eu vejo Que ela já desencarnou Na foto Ocorro é um fenômeno Espiritual Que dá para sentir Na foto É uma coisa Metafísica É difícil Explicar É intraduzível Agora daí a ver Que uma pessoa Já reencarnou E vê na foto De repente um bebê Na volta da mamãe E na foto Diz Ah esse aqui é fulano Aí já Viajando na maionese Então só posso ver Quando eu olho Assim uma foto Eu vejo que aquela pessoa Está sem vida Aí vejo que morreu Às vezes ela está ainda doente Mas já está com Com o passaporte Comprado Já comprou passagem Eu vejo que ela morre Um pouco antes Depois ela morre Mas são coisas muito desagradáveis Inclusive muito desagradáveis Agora nunca vi Nunca pude ver Uma foto De uma pessoa E dizer Olha que fulano Reencarnou aqui Aí já não aviaram a maionese Então sou sincero Em dizer Que não pode Eu podia até dizer Para Gadabas Se eu fosse um artista Um mágico Ah não posso Não Não dá Até porque Ocorre uma alteração Muito grande Na mudança Tem pessoas Que reencarnam Às vezes até com outro sexo Dependendo do débito Carmático Ou às vezes Até de outra raça É possível Tudo isso Então não dá Para identificar Não dá Para identificar Que o espírito Dali é velho Por exemplo Se ele é velho Mas não dá Para identificar Quem é que está ali Naquele corpo Ok Bruno Machado Volta Redonda Inri Qual é a diferença Entre apóstolo E discípulo Por que escolheste Doze apóstolos Apenas Entre todos Os seus seguidores Há dois mil anos É uma Equívoa Na interpretação Eu tinha Doze discípulos Há dois mil anos E setenta e poucos apóstolos Depois é claro Que equivocadamente Passaram a chamar de apóstolos Até o Paulo Que nunca esteve comigo De carne e osso Discípulo é aquele Que se compromete Perante meu pai De seguir rigorosamente A disciplina Como bem diz o termo Discípulo Que segue a disciplina Hoje em dia Eu tenho discípulos Ecléticos Ecléticos Que são aqueles Eclesiásticos Que são aqueles Que comprometem Se por juramento E tem ecléticos Que vivem mais ou menos Dentro da lei Fora do reino de Deus Mais ou menos Que lá fora Eles às vezes Têm que comer carne Até eu ensino Os meus discípulos Não comem carne Por conscientização Não proíbo Ninguém de nada Entende? Então tem discípulos Ecléticos E eclesiásticos Agora apóstolo É qualquer pessoa Pode ser qualquer pessoa Que nunca esteve comigo E que fica falando Defendendo minhas ideias Meus ensinamentos Até em outro continente Então ele assume O status de apóstolo Então a diferença é esta Ele não é obrigado A seguir minha disciplina Ele não se comprometeu Porque obrigado ninguém é Mas aqueles que se comprometem Para ter a consciência tranquila Para poder se olhar no espelho E dizer assim Eu sou de caráter Então eles vão cumprir a disciplina E os outros são os outros Então deixar bem claro Que eu tinha 12 discípulos Depois tive os apóstolos Que eu mandei de dois em dois E visitaram as casas Claro que depois na escritura Não escrever Cada um escreve como quiser Mas a diferença é esta É uma questão de interpretação Etimológica Roberta de Campinas Bom dia Henrique Gostaria de saber Se existe mesmo A tal lei da atração Se os pensamentos atraem O que queremos Sim Agora depende Por exemplo Tu podes ter um pensamento De querer algo Que tem muitas pessoas Com mais poder mental Que tu e mais convicção Pensando em querer a mesma coisa Daí tu não vai conseguir filho Ou filho É homem ou mulher Roberta Roberta Então nem se você sentir Aí é que está Esse é o grande mistério Das energias Da cosmologia Por exemplo Você deseja Ser presidente da república Digamos E tem uma enormidade De pessoas querendo isso Ou ser Digamos assim Prefeito da tua cidade Ou prefeita Então depende De uma série de fatores Primeiro Da tua convicção Porque a convicção Preserva o poder mental A convicção Daí ela preserva O teu poder mental E a tua convicção Nasce Do poder espiritual Que O teu espírito De acordo Com a graduação dele Tanto na ótica Karmática Como no ponto de vista Energético Contemporâneo Tu consegues Ou não Aí o que que acontece Vou citar um exemplo Já que ela fez É um que sirva para todo mundo Em cada ano Em cada cidade Nas cidades principais As mocinhas se reúnem Para ser candidatas A Miss Brasil São convidadas Selecionadas Então Eu vou demorar um pouquinho Mas é importante Isso aí serve para a política Serve para tudo Isso que eu falo Elas são escolhidas No clube Enfim Elas aparecem na cidade Delas para competir Com as outras Que também querem Quando elas conseguem Ser eleitas Naquela cidade Daí elas Bom Agora eu vou Para a capital Ver se eu consigo Ser eleita na capital E quando elas chegam Na capital Tem um monte De outras mocinhas Também Que também foram preparadas Que também fizeram Curso de marguim De oratório Etc Para participar E quando elas chegam Energia maior E maior E maior E maior E por causa Daquilo que eu falei Há dois mil anos Que aquele que tem Tudo será dado Isso é uma lei É uma lei eterna Parece cruel Mas é a lei E aquele que não tem Até o que pensa Ter se ele é atirado É uma lei Parece cruel Mas é a lei eterna Então é aquela que tem Ela tem beleza Aprendeu a falar bem Sabe se mexer Então expõe uma segurança Pronto Ela já avassala Todas as outras candidatas Que já ficam cochichando Olha lá Muito mentira Olha lá É isso e aquilo Pronto Então ela já é eleita ali Aí ela pensa Agora eu vou Me candidatar Vou ver se eu vou ser eleita Miss Brasil Aí ela pensa Oxe Aí ela chega lá de novo Na hora da eleição Miss Brasil Que ela já vai receber Aquelas que foram Selecionadas Em cada capital Do país No caso do Brasil Aí quando ela chega lá É claro que ela vai encontrar Algumas feras Eloquentes também Bem preparadas Às vezes Poliglota Enfim Não carece De ter nascido Em berço nobre Geralmente Quem se elege Não é nascido Em berço nobre Geralmente Daí por quê? Porque de berço nobre Não passou por nenhuma Peripécia na vida Na hora do vamos ver Ela é frouxa Não sabe? Falar direito Gagueja Que não teve aquela Não passou por um processo Isso na vida política Em todas as coisas é assim Que é preciso Sim passar por um processo Para ter segurança Segurança Muito bem Daí quando ela consegue Ser eleita No Brasil Aí no caso Vai para o internacional Claro No meio de tudo isso Existe a política O jogo político Eu já vi muitas vezes Uma candidata Ser eleita Por motivo político Em detrimento De uma outra Que merecia Porque ela tinha Toda a oratória Tudo mais adequada Mas por motivos políticos Aquela Que ela ia ficar Em segundo Dezembro Foi eleita Pronto Então é por aí Tem todas as medidas Então assim Na vida real No dia a dia Às vezes Aí vocês compreendem Respondendo essa pergunta Dela Por que existem tantos problemas Entre namorados Casamentos O sujeito casou A mulher casou Está feliz Com o marido Está tudo bem Certinho Não aparece Uma ave de rapina De paraquer Uma revista Chega e tal E quando vê Muda toda a vida social Mas nada acontece Na terra Sem o consentimento De Deus Nada Todas as coisas Que acontecem na terra Está previsto Pelo cosmos Então espero que tenhas Compreendido Foi a minha Alonguei bastante Na pergunta Mas se quiseres ver Ainda mais um exemplo Do que Como isso aconteceu Que eu falei Que a mulher está casada Com seu maridinho Lá e aparece Uma ave Que arrivou ali Muratouro Mas como eu disse De novo Com o consentimento De Deus Lembro de um caso Bem notório Nacionalmente Muito conhecido no Brasil O caso do Doca Estré Uma Angela Diniz Uma mulher que Era socialite Era em São Paulo Bem engasado Ele apareceu lá Um treinador De personal de treino E mudou toda a vida Aquela família Quem quiser pode Eu chamo a internet Está lá Tenho toda a minha paz Tiago Salvador Bahia Bom dia Henrique Gostaria de saber O significado Carvalístico Do por que o senhor Mandou Abraão Sacrificar seu único filho É isso Uma pergunta De veras Incomum Né Interessante A pergunta que ele faz Se fosse feita Completa Seria assim Se Deus sabe tudo Eu completaria A pergunta dele Para depois responder Se Deus sabe tudo Como Deus sabe tudo Porque ele é Onipresente Onicente Onipotente Então por que Que Deus Mandou Fez essa palhaçada Com Abraão Não é uma palhaçada Parece Se Deus sabe tudo Se Deus sabe tudo Sabe o que Abraão ia fazer Pega teu filho Vai lá Monta uma fogueira E vai lá E assa na fogueira Para provar Que tu me amas Foi assim Mais ou menos No texto bíblico Então quer dizer Muita gente Deixa de crer Até em Deus Quando vê Esse texto Porque não compreende O significado Místico Cabalístico O por que Que Deus fez isso Se ele sabe tudo Aí a resposta Meus filhos Que Deus sabe sim Tudo Mas só que Deus Queria dar a Abraão É meio estranho Isso aí Mas Deus queria dar Para Abraão Poder Queria que Abraão Soubesse do que Abraão seria capaz Por amor a Deus Aí a razão Pela qual De aparecer Um animalzinho Para ser sacrificado Não dá Porque tinha que ser Feito Para mostrar Que tem coerência Nas ordens do Senhor Então a finalidade Disto Era porque lá Na frente Quando Abraão Recevesse novas ordens E os filhos De Abraão Também recevessem Novas ordens De Deus O sucessor de Abraão Sempre lembrasse Que ele tem Suas razões De novo Essa é uma questão Daquelas que se diz Ah então Uma contradição Deus mandou fazer isso E na última hora Foi com um animalzinho Para ser sacrificado Não existe contradição Na última hora Deus mostrou Para ele Inclusive E o animalzinho Para aqueles que Ficam com muita peninha Dele Apenas o Espírito Foi recolhido Foi de volta Para a origem Que é o Senhor Na terra É um espetáculo Terrível Mas ele apenas Foi recolhido O Espírito subiu Para o lado do Senhor Como acontece Todos os dias Quando alguém Adora Um ente querido Daí o ente querido Vai ser chamado Para o lado superior Porque não se pode Adorar ninguém Entende É Unicamente o Senhor Se deve adorar Mas não é um absurdo Como aparece Assim como aparenta Aos olhos de Deus Olhando pelo lado Místico Ao outro lado Lembre-se sempre Que Abraão Teve outros herdeiros Que não são judeus E um dia Eu disse Há dois mil anos Que até das pedras Poderiam Nascer filhos Para Abraão Esse é um assunto Muito vasto Eu não vou ocupar Mais esse horário Porque tem outras pessoas Esperando Mas queria que todos Meditassem Refletissem E vejam Que Deus não tem Contradição Que Ele tem Significado E qualquer religioso Que fossem perguntar Essa pergunta Eu não sou religioso Eu sou filóso Eu ensino a lei Do meu pai Ele ia trepidar Ele ia ficar Dizendo Ah não sei Isso é dogma Ou então O velho pensamento Não vale Entende Então Mas o meu pai Mandou explicar Sim Para verem Que eu obedeço O Senhor Tenham minha paz Tuígue Imperatriz Maranhão Qual o seu estilo Musical preferido Curte um rock e roll A música que eu aprecio Sempre Sempre São as músicas Que fazem bem Para a alma Porque na minha ótica Música é o alimento Da arma Então Não importa Qual é a qualificação Na música Contando que faz bem Para a minha arma E daí eu recomendo Fazer para os meus filhos Obviamente O que me faz mais bem Para a alma Geralmente Em todos os tempos É a música clássica Atualmente Eu gosto Sim de escutar De vez em quando As versões místicas Que as minhas discípulas Cantam Claro Pois falam De minha missão Mas fora isto Eu já escutei Música de todo tipo Até de Teixeirinho Escutei E claro O cancioneiro Que canta com a alma dele Ele consegue Chamar minha atenção Então existe Música de rock Sim que eu já escutei Inclusive tem uma música De rock Muito interessante Que até hoje Em vez em quando Eu escuto Imagine Porque ela tem tudo A ver com O que eu ensino Que não tivesse Fanatismo religioso Que não tivesse Fronteiras Que a humanidade Se amasse Sem Discriminação Por motivos raciais Sexo Essa coisa toda Então Essa música De toda aquela Turma lá É a única Que eu aprecio Mas cada um Deve gostar Se quiser Eu não proíbo Ninguém de nada Só aconselho Como já aconselhei Para alguns filhinhos Que tem o costume De dançar uma música Daquela Que fica sacudindo A barriga assim Essa música Faz mal para a alma Para o corpo Para tudo Então daí Tem os cuidados Baixinhos Eu falei Para um filho meu Que dizia Minha barriga Chega sacudida É Aí eu disse assim Pois expliquei para ele E ele disse Que hoje a gente Escuta a mesma música Só que Baixinho Sem sacudir a barriga Uma vez eu fui convidado Pela rede TV Que me puseram assim Como se fosse uma espécie De Se tu for em tal lugar Daí depois eu vamos A partir da entrevista E tudo E me levaram Uma vez lá Num baile funk Diz que Aquela gente Caricia de uma benção E eu fui Um rio de lente pleno Um rio de lente Um baile funk Era mó Um inferno Para poder sentir Ver E poder dizer Como faz mal Escutar música Estridente Que ela Prejudica o sistema Neuroneal Irreversivelmente Ela foi feita Por encomenda Essas músicas foram feitas Por encomenda Para Espíritos de baixas esferas Para Neutralizar A atividade Neuroneal Para que o indivíduo Que se vicia Nessa música Não pense mais Aí o ser Dele fica só Viciado nisso E ele fica Um zumbi Um robô Uma marionete E qualquer um Pode fazer dele O que que é Pode obrigar ele Voltar Se quiser Que pode Em algum lugar Usando essa música Deixe usar essa música É uma doença Sim Olha Existe música Que gera doença Neuroneal Existe religiões Que geram doenças Neuroneais Existe Esportes Que são doentios Então cada um Deve pensar muito Onde aderir Na contemporaneidade Há uns vícios Que estão disponíveis Para o mercado Consumidor Pensem nisso Existem vícios Até de comprar Pessoas são viciadas Na sociedade Consumida Em comprar Pendura um monte Com essa pessoa Uma pessoa Que é da classe Média e baixa E ela não pode mais dormir No quadrado Porque ela botou Dois armários No quadrado Para guardar As roupas Que ela compra Aquele diário E fica devendo Isso é doença Entende Tem pessoas Que colecionam Quatrocentos Quinhentos Pares de sapato São poucos Dizendo Tem E se soubessem Que cada coisa Que se tem E não usa Se fica Enfraquecendo Energeticamente Que tudo aquilo Que tu saís É meu E tu não usa Tu fica lá Com alguma energia Lá tua É meu filho Um outro dia Eu falaria sobre isso Abordando só Sobre esse assunto E agora temos Outras perguntas Que tenham Toda a minha paz Guilherme Feldens Rio de Janeiro Henri Antes de fazer As refeições Com a família É recomendado Fazer aquelas Orações De agradecimento Com todos Em pé E de voz alta Bom meu filho Cada um Faz o que achar De sua vida Só que Eu não ensino Isso Eu acho que A hora da refeição É uma hora sagrada Primeiro que Ficar em pé Gera ansiedade Bem do agrado Dos espíritos Das crevas Então eu recomendo Que as pessoas Que vão sentar Na mesa Para fazer Sua refeição Faça Uma pequena oração De preferência Que eu ensinei O novo pai nosso Ou então Não faça nada Naquela hora Ou então Apenas dizer assim Eu te dou graças Porque me concede Esse manjar Mas naquela oração Que eu ensinei O novo pai nosso Que aliás Vou fazer Agora para prestar Atenção Como ela fala De comida Esse novo pai nosso Por que Que eu disse Que essa é a oração ideal O pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do universo Santificado Seja teu nome Seja feita Voluntária Assim na terra Como no céu Graças te dou Pelo manjar Que é manar de ti Aparta-me dos cérebros Ilumina-me Para que eu te sirva Sem equívocos Glorificando-te Hoje e sempre O pai Então vejam bem Graças te dou Pelo manjar Que é manar de ti Na outra oração Anterior Dizia Pão nosso de cada dia Agora Graças te dou Pelo manjar Que é manar de ti Porque eu mesmo Disse a posterior A dois mil anos Quando Usava o nome Obsoleto Jesus Que Nem só de pão Vive o homem Tem algum problema técnico Aí? Não Só a visão dela Falou que é 4 horas do que é mal Nunca mais Faça gesto Nenhum Como que eu estou falando Exceto Se tem um problema técnico Nunca mais Bom então Meus filhos Porque me interrompo Em oratória Ainda mais Quem já está Meio assim Como eu estou Preocupado Com esse negócio técnico Já que é um novo canal Muito bem Olha só Não faz Nunca mais isso Ele estava falando Sobre a oração Olha só Como o capeta Até aqui Ele pode querer interromper É a oratória Como eu quero falar Eu como sou responsável Por aqui Que eu sou O regente do reino de Deus Então tem que ver Isso aí Bom então Muito bem Escolhido pelo senhor Então Deve assim fazer Proceder Orar O novo pai nosso Que é tão simples E a mais bela oração Que existe Em toda a dimensão Terá Em todo o universo Que é a oração mais forte Que não precisa mais pedir Pão Então agradece O manjar Que não é só pão Que eu disse Nem só o pão Vive o homem Então agradece O ar que respiras A água que bebes Que seja bem limpa O nutriente Que tu ingeres Que tenha o mínimo De água tóxico Que tenha o menos Agro tóxico possível Para o teu corpo Que é o teu patrimônio principal Teu bem maior Na terra Seja bem nutrido E tenha saúde Para cumprir A vontade do senhor Então antes de começar Faça sempre isso Às vezes meus discípulos Pensam assim Dizem assim Ah mas o senhor Não me arrepende em público Ninguém viola As leis do meu pai Em público E eu não resisto Prendo em público Mas eu sou o mesmo Que disse Dois mil anos Está lá em Apocalipse 3 Versículo 19 Eu reprendo E castigo Os filhos Que eu amo Se justamente Eu vos amo Tenho que vos reprender Quando cometeis Um pequeno erro Porque Quebraste Daquele momento A minha oratória Se eu estou Numa praça pública Numa televisão É tudo diferente Nem me deixam Explicar A lei de Deus Nem me deixam Explicar Agora aqui na casa Do meu pai Tem que reinar Um silêncio absoluto Na hora que eu estou falando Para que todos Que estão em casa Possam compreender E até é bom Que isso aconteceu Na minha ótica Apesar que eu sei Que não veio do senhor Porque Mas eu transformo O poder de Deus Tudo para o bem Que dá para ver Que eu estou falando Ao vivo Não é meus filhos E que uma graça de Deus Este programa está Funcionando Tenho toda a minha paz Pessoal Pessoal Vamos para um breve intervalo E já voltamos Voltando pessoal Com o nosso programa Ao vivo Com o Henrique Cristo E a próxima pergunta É de Angelo Gomes São Caetano do Sul Via Facebook Bom dia Eu gostaria de saber Do Henrique Cristo Se ele está sentindo Um clima de guerra nuclear Pois eu acho Que antes de dois anos Ela vai acontecer Um abraço a todos Gente Isso aí está com pressa Desde que eu Comecei minha vida pública Há 43 anos atrás Eu venho anunciando Que um dia Isso será inevitável Mas o dia E a hora Nem eu quero saber E nem ninguém sabe De repente Quem poderia saber Poderia Mas nem este Eu não creio que saiba Aquele que Vai apertar o tal Mas nem este Creio que saiba Porque quando isso acontecer É só pressão Internacional É por pressão Então quando chega Vai chegar o momento Essa explosão demográfica Incontrolável A fome Mais de um bilhão De pessoas com fome No mundo Estatística oficial Então vai chegar o momento Que infelizmente Será inevitável Mas só que não posso dizer Dois anos Três Cinco Os sinais Estão aí E eu Eu anunciei A dois mil anos Que quando eu voltasse Que eu voltaria Quando vissem-nos falar De guerra Rumor de guerra Como vamos agora E eu estou aqui Só que meu pai disse Que nem para mim Não revela Qual é o dia E a hora Para que Não Haja Tubulto Que não haja A loucura O descontrole Da sociedade Que já basta O descontrole Contemporâneo Em função Das ambições Da loucura Da ambição Dos homens Quanto mais Se soubesse O dia E a hora Que ia explodir A monta Então Tudo bem Que esse Internauta diz Que prevê daqui a dois anos Na ótica dele O cheiro está no ar O cheiro está no ar O cheiro vem De quem está Monitorando Guardando Vocês sabem Que depende De todo um arsenal Um leque de pessoas Para guardar A bomba E tal Eles cheiram Todo dia Conseguem transmitir Esse cheiro Telepaticamente Para o mundo Mas o dia E a hora Não posso revelar Tenho tudo A minha palavra Juninho Minas Gerais Sou de Além Paraíba Minas Gerais E estou precisando De um remédio Para ressaca O que o senhor Recomenda? Que interessante Primeiro Recomendar Que nunca precise Nunca mais Precise De remédio Para ressaca Mas no momento Presente Toma um bom Caldo De legumes Com limão Inclusive E E uma outra dose Mas uma dose Bem Sem queira Entender Filho Mas já O feneiro Uma dose Bem grande De vergonha E daí Foi tudo Tem que controlar Que o homem O ser humano O homem Que não governa Suas paixões Ele é um títere Então tem que governar Sua paixão Se a ressaca Vem oriunda De uma paixão Deve buscar no senhor O conforto A paz E sobrepujar Essa necessidade Mas apesar Que não estou Te condenar Ou te censurar Porque todo mundo Teve sua ocasião De tomar Uma Passar uma ressaca Tomar uma dose Excessiva Só que não pode Se tornar um hábito Meu filho O senhor não pode Tomar o hábito Ao ponto de Às vezes Prejudicar-te socialmente No trabalho Não levantar Com o horário Que tinha que levantar Para trabalhar Essas coisas todas Tenho dito Meu filho José Sassu São José dos Pinhais Bom dia Mestre Sendo as leis De Deus Perfeitas O chamado milagre É também a lei De Deus Que ainda não conhecemos A travessia Do mar vermelho Ocorreu de que forma? O milagre Meu filho É o nome Que se dá Para os acontecimentos Naturais Que o burgo Ou o leigo Não pode entender Isso se torna Aos olhos do leigo Adoecidas Adoecidas Elas são contagiadas Pela energia Positiva da oração Que é enviada Através Atualmente E daí tu consegue Te recuperar Aí chama-se milagre Quanto a travessia Do mar vermelho Existem Explicações científicas Que agora Que agora não vou poder Explanar Mas que por acaso Naquele horário Naquela hora Que eles teriam Que atravessar Estava A hora propícia Então o milagre Seria de Deus Ter colocado O Emissário dele O servo dele A atravessar Justamente Ele ser sufocado O milagre Seria de Deus Ter freado Os inimigos Os Emissários Do faraó Que chegasse Juntamente Naquela hora Esse foi o milagre O milagre Matemático Se vocês olharem bem Existem Quatro itens Da lei divina Que estão Inclusive Expostos Na minha página Titulado Quatro itens Da lei divina Que lá você vai compreender Que nada acontece Na terra Sem o consentimento De Deus E que Às vezes Aqui na terra A gente não considera Uma coisa Coincidência Mas não é Então o milagre Por exemplo Você vai sair de casa Você estava fadado A encontrar Com um motorista Ébrio Que ele ia trombar Com um caminhão Sobre ti E tu sai de casa E invoca o pai Pede proteção Daí na metade Do caminho Na rota Que tu ia colidir Com esse embriagado Fura teu pneu Ou tu Tens um problema Mecânico No teu carro Ou até mesmo Tu sobe no meio fio Por acidente E tu te escapa De encontrar Com aquela Jamanta lá Que ia te pegar Daí o prejuízo É menor Então mais ou menos Assim Que acontecem As coisas Que são chamadas Milagres Então as coisas Que não dá para explicar Aos olhos da ciência Aos olhos dos leigos São milagres Uma pessoa Estava assim Às vezes Andando na rua No Rio de Janeiro Recentemente Vimos dois milagres Recentemente O indivíduo Atravessa Um enorme Um enorme Barra de ferro Pelo pescoço E outro No cérebro E sobrevive Entende? Ou é Dois milagres Nos olhos da ciência É milagre O próprio médico Isso é um milagre Entende? Então como é que foi a coisa Ele não Ele não podia perecer Então ele teve a proteção Já que era inevitável Acontecer isto Que coincidiu Que a força Poderosa Do senhor Do destino Fez com que Aquele Vergalhão Aquela barra de ferro Cruzasse justamente Numa área Que não lhe Patejesse Assim Letalmente Tinha um conhecido Lá no Paraná Que era deputado Estadual Não Estadual E que depois Até se tornou Prefeito de Londrina Eu conheci ele Numas circunstâncias Ele tinha um problema De televisão E ele levou um tiro Deram-lhe um tiro E justamente Motivos políticos Justamente Na hora Que ele foi levar O tiro Ele foi mexer No negócio De som Foi mexer no som E daí Porque ele foi Se abaixar Mexer no som Naquela hora O tiro Não o atingiu Atingiu o carma Não pegou ele Entendeu Quer dizer Quem é que mandou ele Se inclinar Para baixar o som Naquela hora A poderosa Força invisível Que Muitos Não sabem Que é Deus Que Deus não é um velho Bargudinho Que está lá Com Matéria Lá Ameaçando ninguém Deus Para ele Para ele Para ele ser Onipresente Onisciente Onipotente Como ele é Ele não tem Uma imagem física Ele usa Inclusive É um grande equívoco Quando dizem Há dois mil anos Que eu era Deus E eu estou cansado De explicar Que eu nunca fui E eu tenho prova Que não era Reitero uma vez mais Na hora da crucificação Dispai Então se eu fosse Deus A quem estaria Invocando naquele momento Isso é para acabar Logo com esse fanatismo De dizer que Jesus era Deus Jesus meu nome obsoleto Meu antigo obsoleto Mas não Eu que agora Meu nome agora é Inri Tenho a obrigação De explicar Que o Senhor É o Todo-Poderoso O Onipresente O Onipresente O Onipotente O Senhor do Universo O Deus que não tem dono Que não tem religião A religião É apenas para dar lucro Entende Esse Deus que eu estou me referindo É o Superior O Supremo Criador Tu que estás me ouvindo Se olhares para dentro De ti verás meu Pai Que também é teu Pai Meu Deus que é teu Deus Por quê? Porque teu sangue Se tu apalpar no teu pulso Na tua mão E sentir que o teu sangue está quente É porque Deus está aquecendo ele Que se não ele coagula Sem a presença Deus teu sangue Ele coagula Então as células Estão vivas Vivificadas pela presença Do Onipresente O Altíssimo Supremo Criador O Eterno Meu Pai Que é vosso Pai Meu Deus Que é vosso Deus Tenho em todos A minha paz Valmir Klauman Aurora Santa Catarina A maioria dos seres humanos Está sob o domínio do Cajorro E dos Espíritos das Trevas Para que todos vejam O dia de glória do Senhor Haverá intervenção Do Altíssimo No plano terrestre? A Terra está efetivamente Digamos assim Monitorada Manipulada Pelos Espíritos das Trevas Isto é público e notório Os valores estão invertidos O que outrora era Sanitar hoje É até crime É proibido Educar crianças Por exemplo Hoje em dia já é proibido Tem que deixá-las fazer o que querem E por isso que estão As cadeias lotadas Cheias Porque na Bíblia Está bem claro Foi explicado E falem o que quiserem Pensem o que quiserem Mas está explicado E os psicólogos honestos Sinceros sabem Que isso é verdade Que a varinha da disciplina Expulsa o demônio Que faz a loucura No coração da criança Então essas leis todas Que inventaram Para anular As leis eternas De meu pai Criaram essa situação Então é óbvio Que o mundo está desse jeito Mas na hora certa O Senhor Todo poderoso Fazendo justiça na terra Ele vai inspirar Os filhos dele A se proteger Contra todas essas loucuras Contra essa Hecatomia nuclear Tudo Os filhos dele Serão os herdeiros da terra Como eu disse A dois mil anos Bem-aventurados Pobres de espírito O reino do céu Será deles Bem-aventurados Mansos Eles herdarão a terra Bem-aventurados Que choram Eles serão consolados Bem-aventurados Que têm fome E sede de justiça Eles serão saciados Bem-aventurados Pacificadores Eles serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Misericordiosos Eles alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Os corações puros Eles verão Deus Bem-aventurados Que são perseguidos Por causa da justiça O reino do céu Será deles Bem-aventurados Sereis Quando vos insultarem Quando vos perseguirem E quando disserem Falsamente contra vós Toda sorte do mal Por minha causa Alegrai-vos E exultai Pois é grande A vossa recompensa Lá nos céus Foi assim que Perseguiram Os profetas Que vieram Antes de vós A vossa luz Brilha aos olhos Dos homens E quando eles veem As vossas boas obras E rendem glória O vosso Pai Que está nos céus E eu vos previno Não julgueis Para não ser desjulgados Porque da mesma forma Com que julgardes Também vós sereis julgados E com a medida Com que tiveres medido Também vós sereis medidos Então meus filhos Eu queria explicar Deixar bem claro Que já está previsto Desde aqueles tempos Que eu já avisei Naquele tempo Que o Senhor Para a justiça na terra É uma questão de confiança Pensamento nele Eleve o vosso pensamento Para o altíssimo Em qualquer momento De vossa vida Ah mas agora estou na cama Com minha companheira Pense no Senhor Também sim Se não Pode não dar certo Nem estou em conta Com a companheira Na hora de comer Pense no Senhor Para que a comida Que tu estás comendo Que te faça bem Tu no banheiro Aqui no banheiro Não posso pensar no Senhor Pense no Senhor Também no banheiro Que graças a Deus Graças a Ele Tens um corpo saudável Um corpo saudável Tu te alimentas E consegue evacuar O alimento Depois de processado Porque eu vi lá em Monta-Terra Na França Era vizinho meu Lá em Monta-Terra Um homem que morreu Lá do lado O blasfemando contra mim Ele morreu Porque ficou um mês Sem poder ir no banheiro Meus filhos Olha só Para aqueles que falam mal Do órgão da evacuação Como é importante É bom que lembrem disso Lembrem sempre disso Lembrem sempre do Senhor Em qualquer lugar Então Por incrível que pareça Não por coincidência Será sempre Sereis sempre Jubilosos Sereis sempre Vitoriosos Em todos os momentos De vossas vidas Mas pense nele também Ao fazer justiça Pense no senso de justiça Ou não Por causa dele Não deves oprimir Os fracos Nem odiar os grandes Deves sempre Buscar nele O conforto Para o teu dia a dia Tenho Deus a minha paz Maria Nadir Oliveira Via Facebook Gostaria que você Perguntasse ao mestre Se a história da maçã E Eva Seria real E por que seria A fruta escolhida Pergunto Porque tenho dúvidas De muitas coisas Já que o mestre Mesmo diz Que não dá para crer Em tudo Acho que Deus Nosso Pai Poderia enviar um ser E se materializar No paraíso E falar para Eva E não usar serpentes Interessante Muito interessante Primeiro Já que ela fez Essa pergunta Vamos responder Tem mais pessoas Querendo Obviamente Saber sobre isso A maçã Da Bíblia Porque antes Quero explicar Que a Bíblia É um livro De letras mortas Que só meu pai Pode abrindo A mente De cada um Que for lê-la Pode dar A faculdade Do entendimento Livro de letras mortas Refleto de fábulas Lendas Parábolas E metáforas Então no caso Da maçã Já foi uma Metáfora A maçã Da Bíblia É a árvore Da vida Lá Carum Pensa que é uma maçã Pensa o que quiser Mas é a árvore Da vida Então vamos A ver meus filhos Qual é a única Árvore Que gera Vida Qual é a única Árvore Que gera Vida O sexo Meus filhos Então o simbolismo Da maçã É o sexo Então o que o senhor Quis dizer Quando ele explicou Ele sabia Que a Eva Ia comer a maçã Sabia E que o Adão Ia ser cúmplice Sim Ele sabia Porque ele sabe tudo Mas ele proibiu De comer a maçã Ou seja O sexo De praticar sexo Como os animais Não fariam Faziam E O objetivo De ele ter Feito isto Era para depois Poder aplicar A disciplina Porque ele queria Que os filhos dele Fossem Como tem Algum lugar escrito Que fosse como ele Um dia Um dia todos Vós Tereis que Ser com o senhor Uma só coisa Então Comer O fruto Proibido Era proibido Porque perdeu A inocência Mas então Repito Não é maçã É a árvore da vida Isso está explicado Agora quanto a serpente Por que ele mandou A serpente Porque dos animais Que haviam na terra Naquele tempo A serpente Era mais próxima Da Eva Que tinha amizade Com ela Inofensivamente Inofensivamente A Eva Tinha Envolto Ela Às vezes Uma vez Eu vi Num circo Não sei onde Uma mulher Brincava Com a cobra Ficava Entrelaçada Já fiz no circo Em algum lugar Não lembro agora Então a Eva Tinha aquela relação Com a Eva De amizade Até que um belo dia Quando ela falou Que podia ter uma entidade Vim falar para a Eva Tem certas coisas Que carecem De um ser físico Até que uma entidade Não ia poder mexer Na genitália da Eva Uma entidade espiritual Não ia mexer Então tinha que ter Um corpo físico Para mexer Daí que a Eva Que sempre vivia Na sua pureza Na amizade Com a serpente Chegou um momento Que a serpente Foi Chafurdar Enfiar o focinho Dela no lugar Que ela devia Mas que estava previsto Também E daí Mexeu O sistema neurônio Da Eva E naquele instante O espírito Que está no inconsciente De todos Do negativo Diz para a Eva O demônio Que gosta mais de demônio Que é o demônio Olha só Está vendo Se tu Fizeres Isso aqui Que é a Eva Fizer aquilo Que os animais fazem Tu vai também Conhecer A ciência Do bem Do mal Tu vai saber O significado Disto Mas tudo Dentro da cabeça É E o Avão O Adão Que está lá Dormindo Foi a vítima Foi o gaiato Estava lá Dormindo Deitadão lá E daí Ela foi lá E mexeu No corpo dele Conforme A serpente Na verdade A serpente Não falhou A serpente Mexeu no corpo Da Eva Que fez a Eva Lembrar De como é que os animais Procederiam Como é que eles Procederiam E aí ela foi Depois de tanto Tempo olhar Foi lá Mexendo No Adão Daí ele Claro Ficou empinado Logo ficou Funcionando E aí tiveram A junção carnal Só então Que perceberam Que estavam Nuz Que estavam Impuros Só então Que perceberam Ficaram com vergonha Porque eles Não sabiam Ainda O segredo Aí vem A árvore Da vida Que é A árvore Da ciência Do bem Do mal Que alguém Não sei Na Bíblia Está escrito Maçã Mesmo Não 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 é maçã Não é maçã É a árvore da vida É Sabe Porque está no meio Do paraíso E o paraíso É o corpo Do homem Do ser humano Está no meio Do paraíso Que só daquela árvore Não podiam comer Então daí Porque meu pai Desde o princípio Da criação Imagina Se eu fosse Falar naquela época Se agora Quando eu falo Eu que vos falo Falo Que eu sou A primeira Meba Que veio da árvore O primeiro Reptio rastejante E o primeiro Macaco Que veio sem rabo Tem muita gente Que ficam horrorizadas E até alguns Desligam a comunicação Então imagina Naquela época Falar para Eva E Adão Como é que tinha Que ser as coisas Então tinha que adquirir O conhecimento Empírico Então Deus permite Proibir o saber O que eles iam querer O que eles iam Mas que era o processo Evolutivo Que depois de Tempos em tempos As coisas iam acontecendo Ele voltou Adão tinha que voltar Interpretar de novo Adão teve que ficar Muito tempo Sem poder Ouvir a voz Do Senhor É Daí tinha que Interpretar pelos sinais Esse é um assunto Vai muito longo Mas já que ela fez Essa pergunta Então uma pergunta Digamos assim Muito extensa Eu tento responder Devo ter escrito Na internet Enrique.org.br Explicações mais profundas Eu tenho mais de 300 Perguntas respondidas lá Mas se qualquer coisa Ficou em dúvida Podem voltar a perguntar Claro que eu sei Muitos ficam horrorizados Que aprenderam lá Para aqueles que aprenderam Que papai noel Existe Que aprenderam Que cegonha Traz criança no bico Que aprenderam Que coelho Põe ovo De chocolate Ou de sei lá De que E ainda Continuam pensar Mas assim Ficou horrorizado Mas aqueles que tem Uma veia Da pesquisa Uma veia em seu interior Para conhecer a verdade Aqueles que acreditam Que o mundo Foi feito em seis dias Vamos ficar horrorizados Comigo Principalmente os evangelhos Mas como é que pode A bíblia Repito É um livro De letras mortas Que só com a doença Do altíssimo Que podereis compreendê-la É sagrada Sim porque No bojo dela Estão as leis sagradas O rei do mestre Da lei sagrada de Deus Mas Justamente Para que ninguém Saia por aí Orgulhoso Eu sou O sabedor É que tem Os enigmas Na bíblia Que só Os corações Puros Só aqueles que buscam Com sinceridade Decifrar esses enigmas É que poderão Compreender Os mistérios Insondáveis De meu pai Que são insondáveis Mas quando ele quer Quando alguém É humilde Ele revela O mistério dele Francisco Rio Grande do Norte Por que alguns Despertam E outros Não Como vencer O fato De pensar Por que não Sou normal Igual aos outros É um desperta Outros não Há dois mil anos Eu falei Que um será tomado Outro será deixado Eu falei Que muitos serão chamados E poucos Os escolhidos É uma questão De karma De evolução Tem pessoas Que já tem Milhares de anos Na terra Que rentanaram De novo Tem outros Que estão chegando Agora Tem outros Que reencarnaram Ainda Precocemente Numa indumentária Carnal Parecida com a humana Mas que ainda estão É uma questão De matemática Isso inclusive Ainda estão Com a condição Espiritual De quadrúpede Não podem ainda Compreender certas coisas É Eu sei É complicado Mas para que Esse que raciocina Eu vou lançar de novo Uma coisa Para que esse que raciocina Espero que os que estão Me ouvindo raciocinem Onde está Que esse que raciocina É bem claro isso Onde estão As Matrizes Matrizes Que carecem Para Nascer novas onças Para nascer novos bichos Declarados Em extinção Que já foram eliminados Pelos seres humanos Os espíritos Que desencarnaram Desses animais todos Incluindo a cachorrada A gatarada Todos esses bichos Que tem Então Onde tem matrizes Para Para os animais selvagens Que se fala Tanto em problemas De ecologia Para aqueles que estudam Já devem ter percebido Que tem animais em extinção Então para onde é que vai reencarnar Esses espíritos Que não tem matrizes Não tem mãe para eles Paralelamente Ao mesmo tempo Tem Tem Muita de mulheres Grávidas No mundo inteiro Contribuindo com a Explosão Demográfica E onde estão os espíritos Evoluídos Para reencarnar No ventre Dessas mulheres Não tem Então vem esse espírito Que não tem mais matriz Quadrúpede Para reencarnar E reencarna No ventre Espera ali Do lado de fora Para reencarnar No corpo Que vai nascer Que o espírito Ele acaba no corpo Na água Não pode ficar espírito Lá dentro do bolso Na bolsa Da água Não pode ter espírito Só na hora de sair Então não pode ser o corpo Os movimentos Que o feto faz lá dentro São estímulos Oriundos do cérebro Da gestante Tem vezes a gente Pensa o contrário Mas eu posso provar Cientificamente isso Então E também Metafisicamente Então daí Pode até ver lá Na minha página Está lá um lugar Onde eu falo sobre aborto Eu explico isso Para cientistas Então voltando Que já que não tem Matrizes Para reencarnar Os espíritos Que estão precisando De um corpo Pela lei da atração Vem reencarnar Nesses corpos Que estão saindo Que não tem Nenhum espírito Esperando para reencarnar E daí Se cumpre aquela parte Que eu disse E aí compreenderéis Por que que eu disse Quando caminhava Em direção ao Calvário Ele disse assim Mulheres de Jerusalém Não chorem por mim Guardarem vossas lágrimas Para os vossos filhos Porque chegaram o dia Em que serão Bem-aventuradas As esteris Rainhas grávidas Rainhas camamentárias Naqueles dias Estamos refendo O contexto Atual As coisas que estão Acontecendo agora A explosão demográfica A propriação desordenada E pessoas mal intencionadas E pessoas mal intencionadas Com poder político Para impedir Os governantes De providenciar Um plano saudável De controle da natalidade Então de repente Esses que estão exercendo Poder Pressionando Os políticos São espíritos já Que o enganaram Precocemente Com o corpo Bípede Mas ainda não mereciam De repente Por isso que eles querem Defender os interesses deles Porque tem outros Quem quiser rir Pode rir Mas isso aí é a realidade É o que está acontecendo Quem quiser compreender Compreenda A dois minutos também Eles Muitos poderão me ver Me olhar e não me ver Muitos poderão me ouvir E não entender o que eu falo Como está o horário O cuco Já me avisou Fazendo que está no fim Tem outras perguntas Responderemos Outro dia Outra hora Aqui eu respondo Conclusivamente as perguntas Porque pelo menos Aquela pessoa que fez Com si Eu respondo Conclusivamente Ela pode Raciocinar em cima disto Eu poderia Ficar Sim, sim Não, não Mas só obrigado Aqui Meu pai disse Que eu tenho que ser explícito E antes de pedir ao pai Lembro mais uma vez Que Na luz Do eterno Senhor da vida Meu pai Senhor de Deus Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente A desiguais Na medida Em que se desiguala Pedi ao pai Abenção final Agradeço a ele Por ter conseguido Fazer essa transmissão E que Pedi a ele Abenção Não só para os Da contrária Dos beneméritos Mas para todos Que precisam de benção Que estejam me ouvindo Não importa Em que lugar Do mundo Eu vou pedir agora O pai a benção O pai Eterno E inefável Deus impalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do ano Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Que tua É toda glória Para todo sempre Oh pai Que paz Se levantou De meus filhos Até sábado Na graça do Altíssimo Até sempre Uma excelente semana A todos E até sábado que vem